Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Ele é Exaltado, ou Ele Exaltado, do cantor Adhemar de Campos, música muito antiga, inclusive eu já fiz no canal um tutorial bem simples, e hoje eu vou fazer uma coisa um pouco mais detalhada, tá bom? Então, antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? Bom, vamos lá, a música começa em Fá Maior e depois sobe para Sol Maior, ok? A introdução é basicamente isso aqui, ó Ok, aí, né? Bom, é basicamente isso aqui, tá? Eu vou tentar dar uma facilitada na introdução também, tá? Para poder ajudar vocês E vamos lá para a introdução, então, a introdução é o seguinte, tá? Fá Fá com Lá Si bemol Ré menor Dó com Mi Aí a segunda parte da introdução é Fá Fá com Lá Si bemol Dó Ré menor E Dó com Mi Tá? Fica tranquilo que eu vou tocar devagar É só uma observação Essa música aqui, ela já não é para iniciante, tá bom? Então, se você que é muito iniciante Está pegando os primeiros acordes Essa música aqui é um pouco complicada, tá? Então, assim, não dá para facilitar ela Porque tem muita coisa aqui, muito detalhe, tá bom? Outro detalhe é que essa música está em 6 por 8 Ou você pode contar 3 por 4, também vai dar Beleza? Mas a gente costuma falar 6 por 8, tá? Eu vou usar algumas contagens aqui diferentes Para a gente poder pegar a introdução Bom Pensando, então, na introdução, tá? E boa parte vai ser cantada em cima da introdução, tá? Até aqui, tá? Vamos fazer até o final dessa frase, né? Pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? De novo, ó Bem devagarzinho, ó Beleza? Aí depois faz Ok Aí vem a segunda parte Mesma ideia Aí vem e agora, ó Está vendo? Se bemol aqui Dó Dó Dé menor Dó com Mi E aí Entra cantando, tá? Então eu vou fazer uma vez aqui A introdução devagar, tá bom? E depois eu venho passando a parte cantada, tá? Bem devagar Eu estou fazendo o baixo aqui Mas você pode fazer assim, tá? Nada impede Vamos lá? Devagar, hein? Eu vou usar, ó Esses três dedos, ó Tá? Vamos lá, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza? Até aqui, tá? Dessa parte A gente entra na parte cantada, tá? Então, ó É... Aí Porque eu terminei aqui, ó Quer ver, ó Ó, última vez, ó Aí entra cantando, ó Ele exaltado Re exaltado No céu Eu louvarei Tá vendo? Deixa eu ver aqui É Dó com Mi Então é aqui, ó Ele exaltado Re exaltado No céu Eu louvarei Tá? Vamos ver então o que é, ó Dó com Fá Tá? Ele exaltado O rei Tá vendo? Fá com Lá Exaltado No céu Si bemol Ré menor Dó com Mi Tá? Se você não quiser tocar a melodia Igual eu fiz aqui, né? Ele exaltado Exaltado No céu Eu louvarei Se você não quiser tocar assim Você pode fazer, ó Ele exaltado Tá vendo? Um dedilhado aí Pra você aprender Já coloca Aí no seu Na sua Coleção de dedilhados Tá, ó Tá vendo, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis De novo, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis Aí vai pro próximo Devagar Aí é Tá bom? Isso se você quiser dedilhar, né? Ele exaltado Ele exaltado Re exaltado No céu Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltar Tá vendo? Então, se você quiser dedilhar Então, se você quiser dedilhar Você pode usar essa ideia Pra todos os acordes, tá? Voltando pra ideia da melodia Vamos lá? Então, ó Primeira vez A primeira Ele exaltado É cantada aqui Ele exaltado Re exaltado No céu Eu louvarei Beleza? A segunda vez É aqui Ele exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Si bemol Dó Ré menor Rô Dó com mi Ré vá Aí agora vai vir um ré Rê E um ré Com baixo em dó Tá? Essa parte toda Cantada Então, a primeira parte Vai ficar assim, ó Ele exaltado Re exaltado No céu Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre Pra sempre Exaltado Seu nome Louvarei Você pode fazer aqui, né? Beleza? Tá bom? Vamos fazer uma vez devagar, né? Ele exaltado Re exaltado No céu Beleza? Louvarei Aí vai pra próxima Ele exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Louvarei Ok? Até aqui, tá? Agora vem a parte do Ele é o Senhor Ele é o Senhor Vai ser aqui Sol menor Ele é o Senhor Tem esse movimento aqui, ó Sol menor Fá Dó com Mi E quando você chegar no Dó com Mi Você vai ter que fazer Tá? Então, ó Ele é o Senhor Beleza? Devagar, ó Mais uma vez, ó Ele é o Senhor Ok? Aí depois vem Fá Sua verdade Aí vem Fá com Lá Si bemol E Fá com Lá Até aqui Vamos ver? Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Beleza? Até aqui Segunda parte Terra e céu É... Sol menor Fá Dó com Mi E aí vai rolar Começa igualzinho Tá vendo, ó Terra e céu Ok? Aí agora vai vir Fá Glorificam Fá com Lá Seu santo E agora vai vir um Ré Nome Tá bom? Até aqui Então, ó Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam Seu santo nome Ok? Até aqui, tá? Agora vai vir Sol menor Ele exaltado Fá Mi bemol E aí daqui Sobe de tom Vai pra Ré com quarta E Ré Tá? Então essa parte termina Ele exaltado O rei exaltado No céu Aí sobe de tom Tá? É... Bom Essa parte que eu já falei Que é Sol menor Fá Mi bemol Dó E Fá Aí depois Ré com quarta E Ré Ok? Agora vai vir a mudança de tom Na mudança de tom A gente vai fazer tudo igual Um tom acima, tá? Então assim Aquele pessoal do transpose Já sofre aqui, né? Vamos lá, ó Vai ser aqui Eu vou ter que passar tudo de novo Agora em Sol maior, ó Beleza? Então vamos lá Sol Ele exaltado Aí já vai vir cantando, né? Sol com Si Dó Mi menor É... Ré com quarta E tenida, tá? Aí depois vai vir Sol Sol com Si Dó Ré Mi menor Ré com Fá Estrenido E Mi maior Depois Mi maior com Ré Vamos tocar essa parte? Aqui, ó No Fá a melodia era aqui, né? No Sol a melodia aqui, ó Sol, Fá, Estrenido Ré Vai ficar, ó Então, ó Ele exaltado O rei exaltado No céu Beleza? Aí vai vir Eu Pode ser aqui, né? Ele exaltado O rei exaltado No céu Beleza? Agora vai vir em Mi menor, ó Eu Lou Fá Rei Ré com Fá Estrenido Beleza? A segunda parte vai ser Ele exaltado Pra sempre Exaltado Seu, ó Nó Mi Lou Fá Bele Mi Mi com AXI Ré Ok? Então Só recapitular Sol Sol Si Ló Mi menor Ré com Fá Estrenido Sol 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 por Si Ló Ré Mi menor Ré com Fá Estrenido Mi Mi com Ré Beleza? Então Tá resolvido, tá? Ele é o Senhor Agora Nessa outra tonalidade Que subjetou, né? Lá menor Sol Ré com Fá Estrenido Aí No dotinho Tã 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 Aqui vai ter também Então vai fazer, ó Ele é o Senhor Tá vendo? Ele é o Senhor Pode ser Ou Ah, o dedo que você quiser usar Ele é o Senhor Beleza? Tá? De novo, então Ele é o Senhor Sua verdade Sol Sol com Si Dó Aí aqui Vai ser Sol com Si, né? Então Só falar os acordes Do Ele é o Senhor, né? Senão alguém reclama Lá menor Sol Ré com Fá Sustenido Aí faz a queda de baixo Pro Ré Beleza? Aí vem Sol Sol com Si Dó Sol com Si Aí continuando Terra e Céu Lá menor Sol Ré com Fá Sustenido Queda de baixo De novo Terra e Céu Beleza? Sol Glorifica Sol com Si Seu Santo Mi maior Nome Tá? Até aqui Tá? Vou cantar essa parte Ele é o Senhor Sua verdade Vai sempre reinar Terra e Céu Glorifica O Seu Santo Nome Beleza? Estamos finalizando já, hein? Essa música é difícil Eu falei Lá menor Sol Fá Ré Sol E Mi menor Tá? Então vamos lá Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Aí vem o Mi menor aqui Repete Ele Exaltado O rei Exaltado No céu De novo Mi menor E aí pra acabar Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Acaba aqui, tá? Então o final é Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Alto pra caramba Tá bom Bom Deixa eu ver Aqui É basicamente Isso Como eu falei Pra vocês É uma música Que ela não é Fácil O que eu vou Passar pra você Aqui Cenas Pós-crédito Ideias de Dedilhado Então É que eu Vario Mas pode Tá vendo? Seis por oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá vendo? Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Ele Exaltado O rei Exaltado No céu Tá vendo Essa ideia? Tá? Ah, mas você Fez menos tempo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó No lá menor Porque não é Um, dois, três Tá? Né? Quatro, cinco, seis No quatro, cinco, seis Eu faço de novo Quatro, cinco, seis Um, dois, três 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 Quatro, cinco, seis Tá vendo? E isso vai servir também Pra cantar outra parte Ele Exaltado É Ele Exaltado Exaltado No céu É Cadê? Lu Varei Beleza? Ele Exaltado Pra sempre Exaltado Seu nome Lu Varei Tá vendo? Então assim Com essa ideia de dedilhado Você consegue Tocar essa música Se você for iniciante E quiser se arriscar Eu não aconselho Mas se você for E falar Ah, o problema é meu Eu cuido da minha vida Eu vou tentar Aí Boa sorte pra você Espero que você consiga Tá bom? É Gente É Isso aqui é um tutorial Que eu estou refazendo Já tinha feito há muito tempo Tá? Só que da vez que eu fiz Eu saí tocando rápido E Dessa vez aqui Eu decidi falar Um pouco mais devagar Tá bom? Lembre que a sequência de acordes Tá na tela A cifra Tá na descrição E tem um negocinho Aí no Youtube Pra você diminuir a velocidade Também Tá bom? E Fica o meu convite Se você quiser ser meu aluno Clica aí no link abaixo Se inscreve aí No curso de teclado online E vem ter Suporte comigo Tá bom gente? Um abraço a todos vocês Tá? E eu espero vocês Então no próximo tutorial Tá? Um abraço Fiquem com Deus Tchau Tchau